Por que está indo de primeira? Mas o que foi isso? Olha como é só Está quebrando aqui Minha nossa O que causou isso? Isso O que causou isso? Tem um urso É Vamos Tenzing Temos que ir Vamos trocar Fim Homem, cadê a lanterna? O que foi isso? O que foi isso? O que foi isso? Tudo bem, fique aqui 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 O que foi? O que foi isso? O que foi isso? Ah Merde Vai esperto aqui Olha Tambor de casquete Opa É, tem um corpo aqui, não tem aqui Aí, Schafer mandou lembranças Tomara que esteja carregada Jack Opa A A A A A A A O maluco é doido, velho Não, e esse bicho ele é muito rápido, pô O que é essa coisa? Aí, ó O maluco é doido 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 Eu estou sem arma Aqui. Ah, esses caras aparecem como moscas. Por que eu posso cair? Aqui. Decoração de estupa de bronze. O que eu vou fazer? Aqui. Ótimo, isso vai servir. Pauzinho. 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 e aí você é fácil falar e aí você não foi nem até ali na frente e aí eu tenho que esperar ele para alguma coisa e não e aí e aí e aí e aí e agora bora ligeiro e aí e aí e aí e aí e aí e aí o e aí e aí e aí e aí o e aí e aí e aí Denzy, puxa aquela alavanca! Denzy! 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 Tá? É isso, tá? É isso, tá? É isso, tá? Tá, calma aí! Calma aí! Tchau! Calma aí! Como é que eu não entendi pra onde que eu tenho que ir? Acho que é aqui, ó. O que é que eu tenho que ir? Claro tem, sim, pegue o caminho fácil. Ok, calma, tem uma corda aqui. Poxa, tem um tesdoro ali, ele não me dá corda. Como que eu ia imaginar? Já era. Não tem um aqui. Aqui, ó. Não tem um pedra acendedora tibetana. Pedra. Não tem um pedra. Não tem um pedra. Não tem um pedra. Não tem um pedra. Finalmente. Puxa a alavanca do seu lado. Yaya! Não, não, não! Ah, ótimo! Como é que eu vou atravessar? Não tem um pedra. Provavelmente por aqui, ó. Uh! Mas não desse jeito. Aqui, ó. Tem que dar um jeito de chegar lá. Acho que vai ser do modo difícil. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau! Tchau, tchau. O que é isso? Vou no próximo O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?